Hoje iremos falar sobre o Alizena. Será que ele é bom mesmo? Vamos ver. Mas antes já deixa o seu like aí embaixo pra mim, não se esqueça de se inscrever no canal e também de me seguir lá no Instagram. Então vamos para o vídeo! Oi, Bela! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os produtos da Muriel Cosméticos que é o Alizena, que está sendo bem falado. Ele vem com a proposta de deixar os cabelos mais lisos e sem frizz. A Alizema pegou essa ideia daquela receitinha caseira que o pessoal fazia com o Maizena, né? Então por isso que a embalagem é toda assim, bem parecido com o Maizena mesmo, né? Com a embalagem da Maizena, que é amarelinha e tudo mais. Então é muito fofa essa linha dela, os produtos é bem bonitinho. Tem o shampoo, o condicionador também, mas eu comprei só a máscara de hidratação que vem 500 gramas. Paguei R$14,50 na máscara e também comprei esse finalizador que vem 100 gramas e paguei R$7,95 nele, tá? As pessoas também têm mais coisa da linha para poder estar comprando, tem o shampoo e o condicionador, mas eu comprei esses dois para poder estar experimentando. Então eu experimentei e vou falar um pouquinho para vocês, mas antes eu vou falar o que vem no produto, né? O que é a proposta do produto. Está escrito liso e solto. Amido de milho, Alizena, cabelos mais lisos e sem frizz, tá? Então a proposta deles é deixar o cabelo mais liso e eliminar o frizz. Efeito liso. Então eles enfatizam bem o alisamento, né? Daí que fala que não tem sal, sem formol e sem tioglicolato, que é uma química também que muda a textura do cabelo, proporcionando assim o cabelo mais liso, tá? Daí o que contém nele é o depantenol, que é uma vitamina B5 hidratante, bem poderosa para recuperar o fio do cabelo. Então contém nele isso. Também possui o composto de aminoácidos, que ajuda a dar brilho no cabelo e deixar o cabelo mais sedoso. Também tem o ácido láctico, que ele relaxa e alisa os fios. E também o ácido glicólico, que ajuda na ativação do alisamento, tá? Então possui essas, que é bem especificado aqui na frente, possui esses ingredientes dentro da fórmula do creme na máscara, tá? Daí no finalizador também é a mesma composição. Daí aqui no finalizador fala que é para dar brilho e maciez. Também, ó, cabelos mais lisos e sem frizz. Daí tá falando que ele ativa com o calor, então ele vai ativar com o seu secador e com a sua chapinha e também protege do calor. Então ele também é um protetor térmico. Ele é ativado com o calor, mas ele também protege os fios do calor. E o que eu achei bastante legal da marca é porque ela não testa os produtos em animais. Então isso é algo muito bom, né? A máscara, ela fala aqui que é para deixar 10 minutos descansando no cabelo, no máximo até 20 minutos. Então eu fiz o teste, deixei, deixei uns 15 minutos. E, assim, eu não achei... Eu achei até que hidrata o cabelo pelos componentes que tem nela, mas eu não achei, assim, que realmente deixa o cabelo sem volume, mais liso, assim, e sem frizz. Porque, ó, vocês podem ver, meu cabelo ficou volumoso. Ó o jeito que tá. Ó, eu acabei de passar, finalizei com o secador e com a chapinha e eu achei que ele ficou bem volumoso. Ó, tá bem volumoso e tá com frizz, sim. Então eu não achei que eliminou o frizz nem o volume, tá? Mas a hidratação eu achei que hidrata, sim, tá? Deixou o cabelo meu mais soltinho, assim, hidratado. Porém, não achei que deixou o cabelo mais liso e nem sem frizz. No meu caso, não deu certo, tá? Mas pra hidratação eu achei uma boa máscara. Não para deixar o cabelo mais liso, mas pra hidratar, sim. O cheiro, gente, é maravilhoso o cheiro desse produto. Pelo menos eu amei o cheiro, que é um cheiro suave, não é tão forte. É maravilhoso. A máscara, ó, é bem durinha, bem consistente, então é bem legal essa consistência da máscara. E o cheiro, eu adorei. Então, se você quiser comprar essa máscara pra experimentar, porque eu vi muita gente falando que deixou o cabelo mais liso, mais definido, deixou o cabelo com menos frizz e tal. No meu caso, eu não sei porquê não resolveu. Não sei se é porque eu não usei a coleção inteira, não usei o shampoo e o condicionador da marca, né? Pode ser que seja isso, mas no meu caso eu achei, assim, que foi como se fosse uma máscara de hidratação mesmo. Hidratou meu cabelo, mas não tirou o frizz e não deixou, assim, com baixo volume, mais liso, sabe? Tipo um estilo de progressiva. Então eu não achei isso. E o finalizador eu adorei. Eu achei, assim, que deixou meu cabelo bem gostoso, assim, um cheirinho bom também. Deixou meu cabelo mais macio, com um pouco mais de brilho, sim. Então eu gostei muito. O finalizador, por mais que ele seja pequenininho, ele rende bastante. Eu já usei bem pra poder falar pra vocês. Então ele eu adorei, porque dá pra você usar com o cabelo seco ou com o cabelo molhado. Então eu uso das duas formas e dá muito bem. A máscara de hidratação fala pra deixar 10 minutos agindo, mas eu fiz o teste também usando no chuveiro como se fosse um condicionador. Passei o shampoo, depois passei ele como se fosse um condicionador. E não achei, assim, que deu diferença, tá? Então, pra mim, se eu usar no banho ou usar com uma máscara de hidratação, vai dar o mesmo resultado. Gente, minhas cachorras entrou aqui no quarto e estão fazendo barulho com as patinhas dela. Então não liguem, tá? Então não sei se dá pra vocês verem aí bem como ficou meu cabelo, assim. Eu não achei que ficou muito baixo, porém eu gostei pela hidratação. Então eu vou usar, assim, esse produto pela hidratação, porque ele tem uns bons componentes que ajudam a hidratar bem os fios do cabelo. Então é isso, essa foi a minha conclusão, a minha resenha sobre esse produto. Daí fica a seu critério pra você comprar e experimentar, porque é um produto bem barato, né? Pagar 14 reais numa máscara, que tem esses componentes, eu acho que compensa. O finalizador, o que eu gostei mais, eu gostei mais do finalizador, até mais do que da máscara. Porém, eu pretendo também comprar o shampoo e o condicionador pra experimentar a linha inteira, pra ver se dá um resultado melhor no meu cabelo, quanto ao alisamento. Porque aqui enfatiza bem o alisamento dos fios, tanto na máscara como no finalizador, fala bastante de alisamento, né? Porque a ideia deles é deixar o cabelo mais liso mesmo. Então no meu cabelo isso não ocorreu. Mas já vi várias pessoas, vários vídeos falando que ocorreu. Por isso que eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, mostrando que cada pessoa pode dar um resultado. No meu cabelo foi esse. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, do creminho da Alizena. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, belas!